O crente carnal é aquele que, mesmo que crê em Cristo, tenta se justificar. Esse é o crente carnal. Mesmo que ele tenha zelo por Deus, o Romanos 10, mas precisam ser salvos. Por que, apóstolo Paulo? Por que eles precisam ser salvos? Porque eles pecam muito, apóstolo Paulo. Eles são bêbados, roubadores? Não, muito pelo contrário, apóstolo Paulo respondendo. Eles cumprem a lei, mas como, apóstolo Paulo? Que você está falando que eles que cumprem a lei e tem zelo por Deus, precisam ser salvos. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo respirando fundo. Por que, meus queridos idiotas? Porque eles, não conhecendo a justiça de Deus, que é o perdão, eles não conheceram que já foram justificados. Esses irmãos zelosos, idiotas, ainda procuram se justificar. Eles cumprem a lei e arrisca ainda para se justificar. Porque eles não se sujeitam à justiça de Deus. Eles não acreditam tudo a Cristo. Se sujeitar à justiça de Deus é você estar 100% na dependência do que Cristo fez. Aí o cara, nossa, eu achava que eles eram pecadores, apóstolo Paulo. Não, eles são pessoas cumpridoras da lei, mas precisam ser salvos. Aí eu traduzi bem para o português, né? É ali em Romanos 8, por exemplo. Tem que ver o contexto, o pessoal fala muito de contexto. A gente, quando vê o contexto, o pessoal reclama, né? Ele está falando de dois espíritos ali. Hoje a gente entende que são dois entendimentos, o carnal e o espiritual. O legalista que está debaixo da lei, ele, por estar debaixo da lei, por si só, já diz que ele não tem o entendimento espiritual. O entendimento que ele tem é o de escravidão. Ele se vê sujo. Então, se alguém não tem o entendimento de adoção, ele tem o entendimento de escravidão. Então, esse entendimento de escravidão não é de Deus. Esse tal entendimento não é de Deus. Só que as pessoas leem ali que esse tal é a pessoa. Essa pessoa não é de Deus. Não, é o entendimento dela, porque o contexto todo de Romanos 8 fala de entendimento. O contexto inteiro. Está falando de entendimento. Então, se a pessoa não tem entendimento de Deus, o que ele tem não é de Deus, né? Não é assim? Tanto é que fala em Gálatas 2, 5, 18. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Se você está debaixo da lei, você não é guiado pelo Espírito. É uma coisa óbvia, né? Se você tem o Espírito de Deus, você não está debaixo da lei. Se você está debaixo da lei, você não tem o Espírito de Deus. Por quê? O Espírito de Deus diz para você que você está limpa. Se você está ainda tentando se lavar, é porque você não tem o Espírito de Deus, o entendimento que está limpa. É igual o negro. Vamos botar que a carta de alforria é o espírito da carta de alforria. O negro que tem o espírito da carta de alforria se vê livre. Se você vê o negro se vendo escravo, é porque ele não tem o espírito da carta de alforria. Ele tem ainda o espírito de escravidão, o entendimento que ele é escravo. Entende? E esse tal entendimento de escravidão não é o entendimento da carta de alforria. O entendimento da carta de alforria é o entendimento que ele é livre. Se ele se vê escravo, é porque ele não tem o entendimento, o espírito da carta de alforria. Você entendeu, Nazaré, o espírito da coisa?